Conheça a mais nova faculdade de saúde do Piauí, Faculdade Aliança, que conta com a parceria exclusiva do Hospital Aliança Casa Mater, para que seus alunos ponham em prática o que aprendem na teoria. Enfermagem, fisioterapia, educação física e biomedicina. A Faculdade Aliança é equipada com laboratórios de última geração. Inscreva-se já no processo seletivo 2010. Inscrições abertas de 13 a 22 de janeiro. Faculdade Aliança, compromisso com o seu futuro.